Se eu te der alguns números desta sequência e te disser que ela tem 30 termos, consegues encontrar o 19º e o 23º termos? Há uma maneira de determinar isto. Basta continuar a sequência e escrever todos os seus 30 termos. E como é que nós fazemos isto? Vais descobrir que há um padrão. De termo para termo, vês que há uma diferença de 3 unidades. Há um salto de 3 unidades. Daqui para aqui há um salto de 3. Aqui também é 3, 3. Então, só é preciso confiar e continuar o padrão. Isto é, continuar a saltar de 3 em 3. Continuar sempre assim. Depois de escritos todos os 30 termos, o que tens de fazer é ver qual é o 19º e qual é o 23º. Este método vai funcionar. Neste caso, são só 30 termos. Basta uns minutos para o descobrires. Mas, e se em vez disso fossem, não sei, uns 3 mil termos? E, se eu quisesse encontrar o termo de ordem 1900? Isto será certamente mais difícil, ou pelo menos mais aborrecido. Portanto, é melhor arranjar uma maneira mais inteligente para o fazer. A primeira coisa que temos de ter em atenção é o salto de termo para termo, que é constante. Já sabemos que isto acontece nas sequências, a que chamamos progressões aritméticas. E estes números parecem ser de uma progressão aritmética. Mas, agora, isto não é o essencial. Apenas sabemos que o salto é constante. E, sabendo apenas isso, conseguimos saber qual o valor de qualquer termo. Portanto, tenho o primeiro termo, que é 4. Vou ver o 7. O que é que ele é? 7 é 4 mais um salto, certo? 7 é igual a 4 mais um salto, que é 3. Tive que avançar 3 a partir do 4. E, aqui, este 10? 10 é 7 mais 3. Por outras palavras, é 4 mais dois saltos. 4 mais 3 mais 3. E, agora, este 13? Vemos aqui o padrão. Temos 4 mais 3 saltos. Então, 4 mais um salto, mais um salto, mais um salto. Então, é 4 mais 3, mais 3, mais 3. Estou a usar o facto do tamanho do meu salto ser constante, certo? Esta é a única coisa que acontece no meu padrão. Este salto não muda o seu tamanho. É sempre 3. E, então, eu vejo muito bem. Há aqui um padrão. O meu primeiro termo é 4. Sem mais nada, é só 4. No segundo termo, tenho um salto. No terceiro termo, tenho dois saltos. Para o quarto termo, tenho três saltos. Então, como conhecemos o padrão, conhecemos também os outros termos. Que outro termo queres? Agora que conhecemos o padrão, qualquer termo que queiras, podemos encontrar a resposta. Por exemplo, o 19 termo. Claro que vai ser 4 mais... Ora, para o terceiro, foram dois saltos. Para o quarto, foram três. Portanto, preciso de 18 saltos. 18 saltos de 3. Respira bem fundo e vê. Eu tinha que escrever 3 mais 3 mais 3 mais 3, 18 vezes. Eu apenas escrevi 18 vezes 3. Ocupava-me muito mais espaço se eu não escrevesse deste modo. Percebi que para o 19 termo, que é o que eu quero, tenho 18 vezes 3, que é o mesmo que 9 vezes 6, que é 54. Então, 54 mais 4 é 58. 58 é o valor do meu 19 termo. E quanto será este, o vigésimo terceiro termo? O vigésimo terceiro termo será 4 mais 3, 22 vezes. Portanto, os 22 saltos levam-me ao vigésimo terceiro termo. Porque um salto levou-me ao segundo termo. Dois saltos levaram-me ao terceiro termo. E assim sucessivamente. Portanto, 22 saltos levam-me ao vigésimo terceiro termo. E isto vai ser igual a quanto? 66 mais 4, que é 70. É isso mesmo, 66 mais 4. O nosso vigésimo terceiro termo é 70. E porquê que paramos aqui? Para qualquer ordem dada, se tivesse que fornecer o enésimo termo, o que é que farias? O enésimo termo seria o primeiro termo. E observa agora com atenção. O que temos é sempre este aqui, o 4, que é o nosso primeiro termo, certo? Então, posso generalizar e chamar este termo A1. Isto é o primeiro termo. Agora tenho que adicionar qualquer coisa relacionada com o salto, com o tamanho do nosso salto. Vou chamar a isto R, que é a chamada razão da progressão. É a diferença entre dois termos consecutivos. E isto é uma constante, certo? Isto aqui é o que será? Se quisermos o enésimo termo. Então, quando quisermos o vigésimo terceiro, isto era 22. Quando quisermos o décimo nono, aqui, isto era 18. Se virmos aqui o terceiro termo, tivemos dois saltos. O quarto termo teve aqui três saltos. Portanto, será sempre menos um do que isto. E faz sentido. Vamos pensar no primeiro termo. Demos zero saltos, certo? O segundo termo vai ser mais uma vez o salto. O terceiro vai ser duas vezes. Portanto, faz sentido dar n menos um salto para atingir o enésimo termo, a partir daqui do primeiro termo. A esta expressão, que é uma fórmula para determinar o enésimo termo, chamamos termo geral da progressão aritmética. Vê que não precisavas de saber mais nada para chegar até aqui do que o tamanho do salto, isto é, saber o valor de R, da razão da progressão aritmética.